Olha gente, uma notícia nada boa para quem estava esperando a liberação do PIS, porque o governo federal suspendeu o prazo para a liberação do PIS. A Tati Simo tem as informações para a gente agora. Este ano não terá pagamento do PIS, o abono salarial dos trabalhadores. É que o governo decidiu adiar o pagamento deste ano para o ano que vem. A decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E vai afetar cerca de 11 milhões de trabalhadores. No entanto, abre uma brecha de 7,4 bilhões de reais no orçamento, que segundo o governo, pode ser usado para custear a reedição do programa, que permitiu a realização de acordos de redução salarial e suspensão do contrato de trabalho na pandemia da Covid-19. O abono salarial é pago todos os anos para quem esteve empregado com carteira assinada no ano anterior. O valor varia de acordo com o tempo em que o trabalhador esteve empregado. Quem trabalhou os 12 meses recebe um salário mínimo, que é de R$ 1.100. Já quem trabalhou um mês com a carteira assinada, por exemplo, recebe R$ 92. O pagamento deste ano seria referente ao ano de 2020. O governo deverá pagar este PIS a partir de janeiro do ano que vem. De acordo com o governo, o adiamento foi necessário para criar uma etapa do BEM, o benefício emergencial que atende pessoas que tiveram o salário reduzido durante a pandemia. A continuação da BEM! Ologo Referk